Começa nesta quarta-feira a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nesta etapa, podem se vacinar pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. A Prefeitura orienta que a população busque informações sobre horários e disponibilidade das vacinas diretamente com a unidade de saúde de referência. Até o momento, mais de 29 mil vacinas da gripe foram aplicadas durante a campanha, que teve início em 12 de abril. A terceira etapa vai até o dia 9 de julho.